Você está no canal Dicos de Direito Eleitoral com Célio Caixeta, eu sou Célio Caixeta, de primeira mão aqui, a minuta da resolução que vai alterar o calendário eleitoral após a publicação da emenda constitucional 107. Eu vou falar primeiramente aqui do prazo que todo mundo está querendo saber, nessa semana está um furdum só, o pessoal correndo para abrir as contas bancárias. Célio, vai ou não vai prorrogar o prazo para a abertura das contas bancárias para os partidos a fim de doações de campanha? A resposta está na minuta, a minuta está aqui, ela deve ser publicada na sexta-feira e o prazo, sim, foi prorrogado, para o dia 26 de setembro, sábado, onde está aqui? Está no item 12 da minuta. O último dia para os partidos providenciarem a abertura de contas bancárias específicas destinadas ao recebimento de doações de pessoas físicas para a campanha eleitoral, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil ou em qualquer instituição com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central, caso não tenha. Então, essas carteiras reconhecidas pelo Banco Central, pessoal, Santander, Itaú, praticamente todos os bancos de grande fluxo comercial, eles têm, sim, essa conta bancária. Não deixe para a última hora. O que aconteceu novamente? Os partidos todos deixaram para a última hora, ficaram desesperados, porque tem muito partido que está com CNPJ inapto, porque não fez uma declaração anual para a receita, que antes era solicitada. Então, não deixe para a última hora. Não vai deixar para o dia 26 de setembro de novo. O que vocês vão fazer? Fazer essa conta bancária já em agosto, correr atrás, se já não tinha começado o procedimento, agora vai até o fim. Embora esse prazo tenha sido prorrogado. Esse prazo, ele seguiu a tônica do presidente, do TSE, porque ele falou que ia prorrogar os prazos 42 dias do vencimento. Esse prazo, ele vencia no último dia para registro de candidatura, que era dia 15 de agosto. Vamos lá? E outra coisa que é importante dizer. Os partidos estão reclamando que está tendo uma certa resistência dos bancos para abrirem essas contas bancárias. Eles têm que abrir, é obrigatório. Se houver essa reclamação, você tem que fazer uma reclamação ou na ouvidoria do próprio banco, ou se não resolver, ou se você já quiser fazer, uma reclamação na ouvidoria do Banco Central do Brasil. Beleza? Então, os bancos têm que cumprir essa determinação, por mais que não seja lucrativo para os bancos e por mais que tenha essa movimentação. Beleza? Então, em primeira mão aí, o prazo ficou para o dia 26 de setembro. O prazo para a abertura das contas bancárias. Um abraço, tudo de bom para vocês.